Música Praticamente onipresente, o celular já faz parte da nossa rotina. Ferramenta de comunicação, informação e entretenimento, ele é um companheiro inseparável. Tem gente que não larga o celular nem para caminhar, mas esse hábito pode trazer riscos. Um estudo desenvolvido por pesquisadores da UFMS em parceria com a Universidade de São Carlos, avalia o impacto do uso do celular no equilíbrio dos pedestres. Nosso objetivo não é diminuir o excesso, nosso objetivo é, o nosso projeto entende que o celular é importante e faz parte do nosso dia a dia. A gente quer ver qual o risco há quando a gente usa o celular associado a uma segunda tarefa. Então quando a gente anda, quando a gente fala caminhando, digita mensagens, a nossa concentração é dividida entre o ato de caminhar e o ato de digitar mensagem. Então quando eu divido a atenção em duas atividades diferentes, o risco de quedas aumenta. Então isso traz um perigo muito grande às pessoas. Esse projeto obteve o apoio do CNPq e da Fundect. São duas agências importantes de fomento que estão possibilitando recursos para a gente realizar essa pesquisa e apresentar os trabalhos. A gente tem uma parceria com professores da UFSCar, da Unesp e nós aqui. Inclusive tivemos uma parceria com professores da Universidade de Oklahoma, lá nos Estados Unidos, onde a gente está estreitando laços entre os programas de pós-graduação. É uma temática que está atual, é uma temática muito importante. No Brasil ainda são poucos os grupos de pesquisas que trabalham nessa temática da dupla tarefa com o uso de celular. E a gente representa aqui um grupo vanguarda, que nós estamos trazendo muitos benefícios em relação a esse assunto. Desde 2023, o projeto tem sido desenvolvido com a ajuda de equipamentos de ponta, que analisam os movimentos do pedestre. O que a gente avalia é os parâmetros da marcha, os parâmetros da locomoção. Então, para eu ver o impacto do uso do celular, não basta eu simplesmente ver a pessoa andando e usando o celular. Eu tenho que comprovar como isso está afetando. Então, aquele aparelho, ele é importante porque ele vê alguns parâmetros que a gente faz, realiza no nosso dia a dia, que é a velocidade de andar, a aceleração, o tamanho de um passo, que é um pé com o outro, tamanho de uma passada, número de passos por minutos. São todos esses parâmetros que fazem com que a gente consiga mensurar o impacto do celular sobre o equilíbrio. Quando pegamos o celular para darmos uma espinhadinha, muitas vezes não respondemos somente as mensagens. Olhamos também as nossas redes sociais e aí acabamos esquecendo do mundo. São várias informações que invadem o nosso cérebro, exigindo um esforço enorme de raciocínio. Para os pesquisadores, o uso excessivo pode causar alguns efeitos. O celular tem vários atrativos. Jogos, mensagens, notícias, vídeos. Vale tudo para ganhar a nossa atenção. Mas vale lembrar que essa quantidade de estímulos também traz prejuízos ao corpo e à mente. Para o judiciário, mesmo para o nosso cérebro, a gente não conseguir mais ter essa capacidade de memorizar igual a gente tinha antes. E eu acho que isso vai afetar ainda mais as futuras gerações. A gente deixa de fazer nossas obrigações e fica focado nas redes sociais, nas mídias e esquece de fazer o que tem que fazer, o que tem que ser feito. Apesar da praticidade para a nossa rotina, vale a pena se desligar do celular de vez em quando. A gente quer que todas as pessoas manerem o seu uso quando associado a uma segunda tarefa. Então é normal que a gente vai andar, quando for atender o celular, para, fique estável e realize a atividade. Não fique caminhando com o celular, porque a gente tem o trânsito, a gente tem as irregularidades, tem os automóveis que passam. Então tudo isso é um risco muito grande e desnecessário. Se a gente consultar, parar para verificar o celular, digitar a mensagem ou espera um pouquinho para realizar essa tarefa. Música